Saludos, sou o Pablo, de Podcasts Subtitulados, e no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares, só dedicando 3 horas por dia e fazendo o que me gerou com esses tipos. Vale, veja o primeiro link na descrição. Você quer que eu faça os 3 melhores? Ué, vamos de top 3. Por mim pode ser os 20 melhores. Vamos 3, top 3. Tá, o primeiro é número 1. Número 1. A boquinha de pato. Com a mão? Uhum. É, todo com a mão, né? Boquinha de pato. Tem entendendo, seu chato? Essa é a boquinha de pato. Faz a rotação? Isso mesmo. Tá. Essa daqui é a p*** invertida. Você vai fazer isso aqui, ó. Caralho, essa aí é pegadinha, hein? Invertida? É, a punheta é a famosa p*** invertida. É, tá. Aí tem, deixa eu ver. Batistaca. Não tem o que gravar. Ah, essa daqui é a sucção. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá. E vai apertando no final. Isso. Mano, eu... É, do metade pro final, assim. Essas são as top 3, as melhores. As melhores.